Semana de 9 a 13 de maio. Na tarde da última sexta-feira, vereadoras receberam na sede do Legislativo representantes das promotoras legais populares para tratar de demandas relativas às políticas públicas para mulheres. O projeto de zoneamento foi tema de duas reuniões das comissões de meio ambiente e de obras na manhã de segunda-feira na Câmara. Primeiro com representantes da empresa Florestar e, em seguida, com moradores do bairro Recanto Azul. Já na plenária semanal, o destaque ficou por conta da pauta ambiental. Após manifestações e debates, os vereadores acabaram aprovando com oito votos o projeto de lei e mensagem que regulamentam a ocupação do solo na macrozona de atenção hídrica do município. O segundo projeto levado ao plenário, que trata de Zonas Especiais de Proteção Ambiental e de Desenvolvimento Ecológico Econômico Urbana, recebeu pedido de vista e voltará à pauta na próxima sessão. Os vereadores ainda aprovaram por unanimidade a autorização de convênio entre a Prefeitura e a Unesp para ações na Secretaria Municipal do Verde e o projeto que pretendia instituir o Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores Individuais de Animais em Situação de Abandono ou Risco no município foi retirado a pedido do vereador-autor. Na manhã de terça-feira, as comissões permanentes de Constituição, Justiça e de Redação e de Obras, técnicos do Executivo e vereadores convidados se reuniram para estudar e emitir pareceres para projetos em trâmite na Casa. A preservação do patrimônio histórico e cultural do município foi o tema da audiência pública na noite de terça-feira. Além de abordar a importância de preservar a história, a cultura e a memória da cidade por meio de seus monumentos e edificações, os expositores propuseram caminhos possíveis para esse tipo de ação e responderam a questionamentos de vereadores e do público. Agentes das Polícias Ambiental e Rodoviária que não puderam participar da solenidade de entrega da medalha Reconhecimento Comunitário de Segurança, estiveram na Câmara na tarde de quarta-feira para receber as homenagens. Na manhã de quinta-feira, os alunos do nono ano da Escola Professor Manuel Patrício do Nascimento visitaram a Câmara. Eles conheceram um pouco mais sobre o funcionamento institucional e o trabalho legislativo. Depois de simular uma sessão, aproveitaram para entregar um abaixo-assinado com pedidos de melhorias de estrutura, acesso, tráfego e estacionamento na região da escola. E fique ligado para as atividades extras já marcadas para a próxima semana. Palestra sobre alergia alimentar na terça-feira e entrega do título de cidadão botucatuense a Antônio Joaquim de Oliveira na noite de sexta.